O ar de baterão à porta da venda, parando ao Guedes, toma-lá uma prenda, toma-lá uma prenda, com as calças de bombazina, vai pagar a multa ao Zé da Catrina, ao Zé da Catrina, Mariana Batista, vai pagar a multa e o dinheiro ao Vistão. O ar de baterão à porta da venda, parando ao Guedes, toma-lá uma prenda, toma-lá uma prenda, com as calças de bombazina, vai pagar a multa ao Zé da Catrina, ao Zé da Catrina, Mariana Batista, vai pagar a multa e o dinheiro ao Vistão.